Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre dinheiro, mais especificamente vou falar um pouquinho sobre a casa da moeda. Você sabia que o governo quer privatizar a casa da moeda? Será que é seguro? Muita gente aí tá com uma pulga atrás da orelha com relação a isso, e eu vou falar um pouquinho disso aí nesse vídeo. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, o governo federal decidiu incluir a casa da moeda no pacote de privatização anunciada aí recentemente. E a dúvida que surgiu aí nas redes sociais e com todo mundo aí que tá no nosso dia a dia é a seguinte, será que é seguro deixar a emissão, a produção de todo o dinheiro do país nas mãos de uma empresa privada? Como que funciona a emissão de dinheiro em outros países? São dúvidas bem frequentes e comuns que eu vou estar respondendo aí pra vocês. A primeira dúvida é a seguinte, como que funciona em outros países essa questão aí da fabricação de dinheiro? Bom, não existe assim um padrão em relação à produção do dinheiro no mundo. Em alguns países como por exemplo os Estados Unidos, a terra do tio Sam, o Japão, Coreia do Sul e Austrália, o dinheiro é feito exclusivamente em empresas públicas. Já na Coreia do Sul, assim como acontece no Brasil, tem uma única empresa estatal que produz tanto moedas como cédulas. Já os norte-americanos por exemplo, tem duas estatais, uma responsável por cunhar as moedas e outra por imprimir as notas de dólar. E a fabricação de notas e de moedas em empresas separadas é o processo adotado aí na maioria dos países. Já no Reino Unido, na Suíça e no Canadá, a produção do dinheiro é dividida entre estatais e o setor privado. As moedas são feitas por estatais, enquanto a emissão de cédulas é terceirizada para empresas privadas especializadas, como por exemplo ali a britânica Waterloo & Sons e a De La Rue. Bom, já no Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia e Venezuela, eles aí deixam a emissão de suas respectivas moedas a cargo de companhias privadas, que são escolhidas em processos de licitação. Já a Argentina tem uma casa da moeda estatal, mas nos últimos anos tem encomendado a produção de pesos argentinos a casa da moeda aqui no Brasil, porque a estatal argentina não tem conseguido dar conta da necessidade nacional. Então o caso da Argentina é bastante curioso. Eles pedem para o brasileiro fabricar a moeda aqui e depois ele manda para lá. No caso, manda os pesos argentinos, porque eles não tem conseguido produzir toda a quantidade de moeda que eles precisam. Então você vê que varia muito. Como que funciona em outros países? Varia muito. Tem lugar que é toda empresa privada que faz, tem lugar que é um misto, tem lugar que é só estatal. Então isso varia muito de lugar para lugar. E repare que dá certo nesses países também. Então não necessariamente precisa ser uma empresa estatal, como é aqui no Brasil, fabricando dinheiro, fabricando a moeda. Ou imprimindo, no caso. Bom, e privatizar a casa da moeda não traria riscos de segurança? É uma dúvida aí muito comum, né? Bom, as companhias especializadas em imprimir dinheiro, elas seguem padrões de certificação mundial. Então tem um rigor muito grande ali no processo de fabricação. Além de esquemas de segurança rígidos no transporte. Então a empresa responsável pela emissão tem que seguir à risca todas as recomendações dadas pelo Banco Central. Então privatizar a casa da moeda não traria risco de segurança nenhum, pelo menos em teoria, né? Aliás, é muito mais fácil ter risco, né? No caso de a gente ser sacaneado, quando ela é totalmente estatal. Penso eu, né? Mas também não quer dizer que a coisa vai ser ruim, né? Quando ela é estatal ou quando ela é privada. Então elas têm que obedecer as regras, seja estatal, seja privada. Agora sim, uma dúvida muito frequente. Teria algum risco de faltar dinheiro, né? Porque hoje o governo fabrica o dinheiro, né? Uma empresa estatal fabrica o dinheiro. E se for uma empresa privada, será que vai faltar dinheiro? Como que vai ficar isso aí, né? Bom, embora considere o processo de produção de dinheiro muito seguro, né? Segundo os especialistas. A gente vê que tem sim riscos a soberania nacional ao terceirizar a emissão para uma companhia privada. Você deixa de ter o controle direto da produção e qualquer problema que venha ocorrendo nessa empresa, o país correria o risco. Literalmente é de ficar sem dinheiro mesmo, né? Pelo menos o dinheiro de papel ou a moeda. Isso pode ter implicações econômicas muito sérias se caso realmente faltasse o dinheiro. É uma questão aí que pode gerar discussões. No entanto, o risco para o país seria maior se a produção ficasse concentrada no exterior. Aqui dentro do Brasil, o risco ainda parece ser menor. Eu acharia preocupante ver todo o dinheiro sendo produzido em outro país, por exemplo. Agora aqui no Brasil não existe o risco sim, mas também existe o risco de faltar moeda, papel moeda no caso, numa empresa estatal. O risco sempre existe. O risco nunca vai ser nulo. Isso que as pessoas têm que entender. Talvez o risco de você produzir a moeda lá fora seja um pouquinho maior, né? E aqui no Brasil seja um pouquinho menor. Mas assim, nada no mundo é 100% seguro. O risco sempre existe. Mas também não chega a ser algo que a gente precisa se preocupar muito. E se acontecer alguma coisa fora ou dentro do Brasil, como que vai ficar o nosso dinheiro? E como que ficaria? Aí você vai cair numa próxima questão. Quem define quanto a casa da moeda deve produzir? Bom, o fornecimento de cédulas e moedas para um determinado ano tem que ser informado pelo Banco Central, a casa da moeda, até o dia 31 de agosto do ano anterior, que é o chamado plano anual de produção ali, né? Eles falam, você vai produzir X de dinheiro para o ano seguinte. Por exemplo, né? Vamos supor que no ano 16 eles preveram lá que para 2017 a aquisição de 960 milhões de cédulas e 580 milhões de moedas teriam que ser feitas e produzidas pela casa da moeda. Aí eles vão lá e produzem. Você não pode simplesmente imprimir quanto você quer, né? Porque senão poderia ter excesso de moedas circulando ou até a falta dela. Excesso de moedas circulando geraria inflação automaticamente e a falta dela iria gerar problemas que todo mundo já consegue ver que são óbvios, né? Imagina você ficar sem dinheiro. Você vai sacar o dinheiro e não tem dinheiro no banco, por exemplo. Então tem que ter a moeda ali na quantidade exata. E quem define isso aí é o Banco Central através do plano anual de produção. Tudo através de uma previsão feita aí anteriormente. Então é assim que é definida quanto de dinheiro vai ser imprimido e quanto não vai ser. E assim, o Brasil, é uma outra dúvida, o Brasil já usou dinheiro feito assim fora da casa da moeda? Como que fica essa questão? Será que o Brasil já usou no passado dinheiro feito fora da casa da moeda? Bom, a produção das diversas moedas que o Brasil já teve, como por exemplo, real, cruzeiro, cruzado. O pessoal mais antigo vai se lembrar disso aí, né? Cruzeiro e cruzado. Bom, sempre está concentrado aí na casa da moeda. Desde a década de 1970 foi assim. Antes disso, o Banco Central encomendava parte da impressão do dinheiro para empresas em outros países, como por exemplo, Estados Unidos, Itália e Inglaterra. Porém, na história recente brasileira, houve dois momentos em que o país precisou recorrer à produção externa. Então, né, isso já aconteceu sim. Por exemplo, em 1994, quando o Brasil adotou o real, foi necessário imprimir um grande volume de dinheiro em um prazo muito curto. A casa da moeda não tinha capacidade suficiente para isso. Por isso, parte da produção foi terceirizada e notas de R$5 vieram da Alemanha, as de R$10 vieram da Inglaterra e as de R$50 da França. E no fim do ano passado, o Banco Central encomendou um lote de R$100 milhões de notas de R$2, a companhia Crane AB, lá da Suécia, porque a casa da moeda estava com problemas na capacidade de produção. Então, o Brasil já usou sim dinheiro feito fora da casa da moeda, que é aqui no Brasil. Então, não tem problema, já aconteceu. Se produzir lá fora e você importar o papel para cá, também não vai dar problema nenhum. Beleza, pessoal. Bom, e em que situações você pode importar dinheiro de fora? Isso aqui é legal, porque muita gente nem imaginava isso, né? Eu fui pesquisar e, pela legislação atual, a casa da moeda detém o monopólio de produção de dinheiro no Brasil, seguindo sempre as determinações do Banco Central, que estipula anualmente o volume de notas e moedas a ser fabricado. Porém, pessoal, a lei não impõe restrições à impressão de dinheiro no exterior. No ano passado, agora, bem recente, no ano passado, o governo baixou a medida provisória 745, convertida no início deste ano, na Lei 13.416, que autoriza o Banco Central a comprar cédulas e moedas de fornecedores no exterior, sempre que houver uma situação de emergência. Ou seja, quando o caso da moeda não tiver condições de atender a necessidade, entre os parâmetros determinados da lei, então aí, por exemplo, com um atraso superior a 15% do fornecimento definido pelo Banco Central, ele pode sim importar dinheiro. Então, importar dinheiro pode sim, e é seguro, já foi feito, não tem problema você privatizar isso aí. Você pode tanto fazer uma impressão de dinheiro dentro do Brasil com uma empresa privada, ou você pode até importar o dinheiro, importar reais, no caso, de fora, de uma empresa privada também. É possível? Já foi feito? Tranquilo. Bom, uma outra dúvida aí, bastante frequente, né, para finalizar o vídeo, é a seguinte, importar dinheiro não é mais caro que produzir aqui no Brasil? E essa resposta é depende e não necessariamente. No ano passado, por exemplo, quando o Banco Central importou cédulas da empresa sueca, lei Crane AB, gastou cerca de 20% a menos do que se fosse produzir aqui. Acredite se quiser, né, e até por motivos óbvios. É mais barato você produzir dinheiro, né, brasileiro lá fora, porque tem menos impostos, tudo, do que produzir dinheiro aqui dentro, né, onde a mão de obra é mais cara, a luz é mais cara, tudo é mais caro aqui no Brasil. Então, né, não é mais caro necessariamente. Pode ser que seja mais caro, pode ser que não, né. E claro que você não vai querer imprimir dinheiro lá fora, sendo que é mais caro, né, você não se imprime aqui dentro do Brasil mesmo. Mas se lá fora é mais barato, então por que não, né, por que não? Então, importar dinheiro não necessariamente vai sair mais caro, né, ou mais barato, vai depender muito aí. Beleza, pessoal, então é isso aí, né. A nova privatização da casa da moeda aí gerou bastante polêmica. Eu estou aqui sanando a dúvida de várias pessoas aí. O que não pode acontecer é imprimir dinheiro à vontade, mas isso aí já é questão pra outro vídeo. Então, pessoal, deixe as suas dúvidas aqui nos comentários. Muito obrigado a quem assistiu. No final desse vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo pra você se inscrever no meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, afinal, nem só de contabilidade, a gente vive. Do lado direito, vou deixar um link pra você aprender um pouquinho mais sobre o assunto. E no canto inferior, um link pra você inscrever-se aqui no canal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Agora eu fui embora.